Filipe K. Dick, Júbic, capítulo 8 Se você está se sentindo no fundo do poço por causa das preocupações por dinheiro, fale com a moça da Júbic poupanças e empréstimos. Ela acaba com a dor de ser devedora. Digamos, por exemplo, que você obtenha 59 post-credits no empréstimo. Pagando apenas os juros. Vejamos, o total será de... A luz que entrava no elegante quarto de hotel embaralhava-se, revelando formas majestosas que Júbic notava vagamente se tratarem da bombilha. Grandes cortinas pintadas à mão por uma espécie de neocicoscreen que retratavam a ascensão do homem dos organismos unicelulares do período cambriano ao primeiro voo de uma aeronave mais pesada que o ar no século XX. Uma cômoda grandiosa de mogno artificial, quatro cadeiras multicores, criptocromadas e reclináveis. Admirou meio tonto o esplendor do quarto, depois se deu conta com o tremor de decepção aguda de que o Andy não tinha batido a porta. Ou então ele não a ouvira. Estava despertando de um sono profundo demais. Assim o novo império de sua hegemonia desapareceu no momento em que começou a existir. impregnado de melancolia e entorpecido, vestígios do dia anterior. Saiu cambaleando da cama grande, encontrou suas roupas e vestiu-se. Estava frio de um modo incomum. Ele percebeu e refletiu a respeito. Depois pegou o fone e discou o número do serviço de quarto. Fazê-lo pagar por isso, se possível, de algum modo. O fone declarou em seu ouvido. Primeiro, é claro, tem que descobrir se Stanton Mick estava de fato envolvido. Ou se um mero substituto homo-simulatório agia contra nós. E caso tenha sido isso, por quê? Caso não tenha sido, então como? A voz seguiu um tom uniforme, falando sozinha e não com o jovem. Parecia não ter consciência de que ele ouvia, como se ele não existisse. Todos os nossos relatórios prévios, declarou a voz, dão a impressão de que Mick geralmente age de maneira respeitável e de acordo com as práticas éticas e legais estabelecidas por todo o sistema. Em virtude disso, Joyce pôs o fone no gancho, ficou oscilando com tontura, tentando clarear a cabeça. A voz de Hanser, acima de qualquer dúvida, pegou o fone de ouvido de novo e ouviu mais uma vez. A ação judicial da parte de Mick, que tem condições de pagar, está acostumado a litígios dessa natureza. Nossa própria equipe jurídica certamente deveria ser consultada antes de fazermos um relatório formal para a sociedade. Seria calúnia, caso viesse a público, e daria margem a um processo alegando detenção indebida se... Hanseter, disse Joy em voz alta. Incapaz de verificar, provavelmente, por pelo menos... Joy desligou. Não entendo isso, disse a si mesmo. No banheiro, jogou água gelada no rosto, penteou o cabelo com um pente higiênico de cortesia do hotel. Em seguida, depois de meditar por um tempo, fez a barba com a geleta higiênica descartável de cortesia do hotel, espalhou loção pós-barba higiênica de cortesia do hotel, no queixo, pescoço e face, abriu a embalagem do copo higiênico de cortesia do hotel, bebeu água. Será que o moratório finalmente conseguiu revivê-lo? Perguntou-se. E fez uma conexão com o meu fone? Hanseter, assim que voltasse, iria querer falar comigo, provavelmente antes de qualquer outra pessoa. Mas se fosse o caso, por que não consegue me ouvir? Por que se trata de uma transmissão de mal única apenas? Seria apenas um defeito técnico será resolvido? Voltando, pegou o fone mais uma vez, com a ideia de ligar para o moratório. Entes queridos, não, é a pessoa ideal para dirigir a firma, em vista de suas confusas dificuldades pessoais, especialmente. Não posso ligar, percebeu. Pois o fone no gancho. Não consigo sequer falar com serviço de quarto. Num canto do quarto grande, um toque soou e uma voz metálica e mecânica anunciou. Sou sua máquina de homo e jornais de cortesia, um serviço fornecido exclusivamente por todos os refinados hotéis Roots, espalhados por toda a terra e colônias. E apenas diz que a classificação de notícias que deseja, e em questão de segundos, fornecerei prontamente um homo jornal recente, super atualizado, personalizado, de acordo com suas exigências individuais. E permita-me repetir, sem nenhum custo para você. Ok, disse Joy, e atravessou o quarto para se aproximar da máquina. Talvez a altura refletiu, a notícia do assassinato de Huster já tenha saído. A mídia de notícias sobre todas as entradas em moratórios com regularidade. Apertou o botão que indicava Info Interplan Nível Alto, Na mesma hora a máquina começou a liberar com o som de engrenagens uma folha impressa que ele reconheceu assim que ela saiu. Nenhuma menção a Huster? Cedo demais? Ou a sociedade havia dado um jeito de acobertar o caso? Ou Al pensou? Talvez Al tenha passado alguns post-credits para o dono do moratório? Mas ele mesmo estava com todo o dinheiro de Al? Al não podia subornar ninguém para fazer coisa alguma. Alguém bateu a porta no quarto do hotel. Joy soltou o homem ao jornal e dirigiu-se à porta com precaução, pensando ser provável que seja Pat Cullen. Ela me encurralou aqui. Por outro lado, pode ser alguém de Nova York que veio para me levar de volta. Teoricamente presumiu. Poderia até ser Wendy. Mas isso não parecia plausível. Não agora. Não tão tarde. Também poderia ser um assassino enviado por Hollis. Ele poderia estar nos matando um a um. Joy abriu a porta. Tremendo de inquietação, retorcendo as mãos flácidas, estava Heberti, Shornite, Boogel Sangue, parado diante dele, murmurando. Eu simplesmente não entendo, Sr. Shib. Trabalhamos a noite toda, fazendo revisamentos. Simplesmente não conseguimos uma única fagulha. No entanto, fizemos um eletroencefalograma e a imagem mostra uma atividade cerebral tênue, mas inconfundível. Então a vida após a morte está lá, mas ainda não somos capazes de penetrá-la. Estamos com sondas por toda a parte do córtex agora. Não sei o que mais poderíamos fazer, Sr. Existe algum metabolismo cerebral mesurável? Sim, Sr. Chamamos um especialista externo de outro moratório e ele o detectou usando seu próprio equipamento. E a quantidade é normal, exatamente o que se esperaria imediatamente após a morte. Como sabia onde me encontrar? Perguntou Joy. Ligamos para o Sr. Hamilton em Nova York. Depois tentei ligar para o Sr. aqui no hotel, mas seu fone esteve ocupado a manhã inteira. Por isso achei necessário vir aqui pessoalmente. Está quebrado, disse Joy. O fone. Também não consigo fazer ligações para fora. O dono do moratório disse. Sr. Hamilton Tentou entrar em contato com o Sr. também, sem êxito. Ele me pediu para lhe dar um recado, algo que quer que o Sr. faça aqui em Zurique antes de partir de volta para Nova York. Ele quer me lembrar, disse Joy, de consultar ela para informá-la da morte infeliz e prematura do marido. Pode me emprestar alguns post-grads para o café da manhã? O Sr. Hamilton me advertiu de que o Sr. tentaria emprestar dinheiro de mim. Ele me informou que já lhe havia fornecido fundos suficientes para pagar o seu quarto, mais uma rodada de bebida, e assim como Al baseou sua estimativa no pressuposto de que eu alugaria um quarto mais modesto que este. No entanto, não havia nada mais modesto disponível, o que não previu. Você pode adicionar a quantia a declaração de custos que apresentará a Hanster e associados no fim do mês. Só agora, como Al provavelmente lhe disse, diretor interino da firma, você está lidando com um homem poderoso que pensa positivo, que galgou seu caminho passo a passo até o topo. Eu poderia, como deve perceber muito bem, reconsiderar nossa política básica quanto à decisão de qual moratório desejamos patrocinar. Podemos, por exemplo, preferir um mais próximo de Nova York, aborrecido, bom, vogue ao sangue, pois a mão dentro de sua toga de tuíbe retirou uma carteira de imitação de pele de crocodilo em que começou a remexer. O mundo em que vivemos é cruel, disse Joey, aceitando dinheiro. A regra é, cada um cuida do seu. Sr. Raymond me deu mais informações a serem transmitidas ao senhor. A nave do seu escritório de Nova York chegará a Zurique daqui a duas horas, aproximadamente. Ótimo, disse Joey, Para que o senhor possa ter bastante tempo para deliberar com ela, o senhor Raymond enviará a nave para buscá-la no moratório. Em virtude disso, o senhor Raymond sugere que o leve de volta ao moratório comigo. Meu helicóptero está estacionado no terraço do hotel. Ó, Raymond disse isso, que eu deveria retornar com você? Isso mesmo. Bom, vogue ao sangue, acenou com a cabeça. Um negro alto de ombros curvados, cerca de 49 anos, com os dentes da frente cobertos de ouro, cada um com um desenho ornamental, o da esquerda, um sinal de copos, o outro paus, o da direita, ouros. Um homem que veio conosco do campo de poço de Zurique ontem, que aguardou com o senhor no moratório. Ele estava usando calça curta de feltro verde, meias de golfe, cinza, blusa de pele de texugo aberta no diafragma e escarpinho de imitação de couro envernizado? Não pude ver o que estava usando. Só vi seu rosto na viditela. Ele transmitiu alguma palavra de código específica para que tivesse certeza de que era ele? O dono do moratório disse irritado. Não entendo qual é o problema, senhor Chip. O homem que falou comigo ao vidifone de Nova York era o mesmo homem que estava com o senhor ontem. Não posso arriscar, disse Joy, e ir com você entrar no seu helicóptero. Talvez Ray Hollis o tenha enviado. Foi Ray Hollis quem matou o senhor Hunster. Os olhos como botões de vidro vão vulgar o sangue e disse. O senhor informou a sociedade de prudência? Informaremos. Vamos chegar a isso no momento devido. Por enquanto temos que tomar cuidado para que Hollis não pegue o resto de nós. Ele pretendia nos matar também lá em Luna. Precisa de proteção. Sugiro que vá imediatamente ao fone e ligue para a polícia de Zurique. Vão designar o homem para protegê-lo até que parta para Nova York. E assim que chegar em Nova York, meu fone, como disse, está quebrado. Tudo que eu ouço nele é a voz de Glenn Runcester. É por isso que ninguém conseguiu falar comigo. Sério? Muito surpreendente. O dono do moratório passou por ele num movimento sinuoso e entrou no quarto. Posso escutar? Ele pegou o fone com a expressão de questionamento. Um pós-grad, disse Joy. Enfiando a mão nos bolsos da toga de Tweed, o dono do moratório retirou um punhado de moedas. Sua toga com hélice de avião zumbia, irritável, enquanto ele entregava três das moedas para Joy. Só estou lhe cobrando que pedem por uma xícara de café aqui, disse Joy. Isso deve valer pelo menos o mesmo tanto. Ao pensar nisso, percebeu que não havia tomado café da manhã, que estaria diante de ela nesse estado. Bem, ele poderia tomar uma anfetamina no lugar do café. O hotel provavelmente as fornecia de graça, como cortesia. Segurando o fone apertado contra a orelha, Von Vogel-Sang disse. Não ouço nada, nem sinal de linha. Agora ouço um pouco de estática, como se viesse de grande distância. Muito débil. Ele estendeu o fone para Joy, que o pegou e também tentou ouvir. Do mesmo modo, ouviu a estática distante, de milhares de quilômetros dali, pensou. Sinistro. Tão desconcertante a sua própria maneira, quanto a voz de Hans. Se tinha sido isso mesmo que ouvira, vou devolver o seu pós-crédito, disse ele, pondo o fone de volta no gancho. Não se incomode, disse. Von Vogel-Sang. Mas você não conseguiu ouvir a voz dele. Vamos voltar para o moratório, conforme o pedido do Sr. Raymond. Ao Raymond e ao meu empregado, eu dou as diretrizes. Acho que voltarei a Nova York antes de falar com ela. Na minha opinião, é mais importante elaborar nossa notificação formal à sociedade. Quando falou com o Al-Hamond, ele disse se todos os inerciais tinham deixado Zurique com ele. Todos, menos a garota que passou a noite aqui com o senhor no hotel. Intrigado, o dono do moratório olhou à volta, claramente, perguntando-se onde ela estaria. Sua expressão peculiar se fundiu com preocupação. Ela não está aqui? Que garota era essa? E oi perguntou. Seu moral, já baixo, mergulhou nas profundezas mais negras de sua mente. O Sr. Raymond não disse. Presumiu que o senhor saberia. Teria sido indescrição da parte dele me dizer o nome dela, dadas as circunstâncias. Ela não. Ninguém apareceu. Qual delas teria sido? Pat Kander ou Ed? Perambulou pelo quarto do hotel, num ato reflexo para liquidar o medo. Espero por Deus que tenha sido Pat. No armário, disse Vogue ao sangue. O quê? Ele parou de andar. Talvez devesse olhar lá dentro. Essas suítes mais caras possuem armários muito espaçosos. Joey tocou o batente do armário. Seu mecanismo de mola fez com que se abrisse com o ímpeto. No fundo do armário, um amontoado confuso com o cilho, derado desidratado, quase mumificado, encontrava-se encolhido. Tratos deteriorados do que parecia ter sido um tecido cobriam a maior parte daquilo. Como se a coisa tivesse gradualmente, ao longo de um extremo período de tempo, se retraído para dentro do que restava de suas vestimentas. Corvando-se, ele virou o monte. Pesava apenas alguns quilos. Com o empurrão de sua mão, os membros desdobraram-se em finas extensões ósseas que farfalharam feito papel. O cabelo parecia consideravelmente longo, fibroso, embaraçada. A nuvem negra de cabelos obscurecidos, o rosto. Ele se agachou sem se mover, sem querer ver quem era. Como a voz sufocada, Von, vogue o sangue e disse, Roco, isso é velho, completamente ressecado, como se estivesse aqui há séculos. Vou lá embaixo avisar o gerente. Não pode ser uma mulher adulta? Disse Joe. Esses só poderiam ser os restos mortais de uma criança. Simplesmente eram pequenos demais. Não podem ser os restos de Pat ou Wendy? Ele disse e ergueu a nuvem de cabelos do rosto. É como se estivesse ficado num foro a uma temperatura muito alta por muito tempo. A explosão adpeçou. O calor violento da bomba. Ficou olhando em silêncio. Então, para o pequeno rosto murcho, enegrecido pelo calor, e soube quem era, com dificuldade. Wendy Wright. Em algum momento, durante a noite, ele raciocinou. Ela entrou no quarto. Então, algum processo teve início nela, ou em torno dela. Ela percebeu, tentou se retirar, escondendo-se no armário, para que ele não soubesse. Em suas últimas horas de vida, talvez, minutos. Ele esperava que tivessem sido apenas minutos. O efeito tomou conta dela, mas ela não emitiu nenhum som. Não a cortou. Ou pensou. Tentou e não conseguiu. Não conseguiu atrair minha atenção. Talvez tenha sido depois disso, depois de tentar, e não poder me despertar, que ela rastejou até o armário. Peço a Deus. Pensou. Que tenha acontecido rápido. Não pode fazer nada por ela? Perguntou. Adon, a voga em sangue. No seu moratório? Não tão tarde. Não haveria nenhuma meia-vida residual. Não com essa deterioração completa. Ela é... A tal? Sim. Joy respondeu, acenando com a cabeça. É melhor o senhor deixar este hotel, já, para sua própria segurança. Hollis, é... Hollis, não é? Ele fará isso com o senhor também. Meus cigarros, disse Joy. Secos. O catálogo de dois anos atrás na nave. Café com creme azedo, com espuma, bolor. O dinheiro obsoleto. um encadeamento em comum, um envelhecimento. Ela disse isso lá em Luna, onde conseguimos chegar à nave, disse, eu me sinto velha. Ele refletiu, tentando controlar o medo, que havia começado a se transformar em terror. Mas a voz ao fone pensou, a voz de Hanster, o que significava aquilo? Ele não via nenhum padrão subjacente, nenhum sentido. A voz de Hanster ao videofone não se encaixava em nenhuma teoria que ele pudesse evocar ou até mesmo imaginar. Radiação, disse Ivan Poulguen-Sang. A mim parece que ela foi exposta à intensa radioatividade, provavelmente algum tempo atrás. Uma quantidade enorme, na verdade. Acho que ela morreu por causa da explosão. A explosão que matou Hanster. Partículas de cobalto, disse Joy, esse mesmo. A poeira quente que se depositou nela o que ela inalou. Mas então nós todos vamos morrer dessa forma. Ela deve ter se depositado sobre todos nós. Está nos meus próprios pulmões, assim como nos de Al, assim como nós, nos de todos inerciais. Não há nada que possa ser feito nesse caso. É tarde demais. Não pensamos nisso, ele percebeu. Não nos ocorreu que a explosão consistia em uma reação nuclear micrônica. Não é de admirar que Hollis nos tenha deixado partir, e ainda assim. Isso explica a morte de Wendy e explica os cigarros ressecados, mas não o catálogo, nem as moedas, nem a decomposição do café com creme. Tampouco explica a voz de Hanster, o monólogo queixoso no videfone do quarto do hotel, que cessou quando Von Vogensang tirou do fone do gancho. Quando outra pessoa tentou escutar, ele percebeu. Tem que voltar para Nova York, disse a si mesmo. Todos nós que estivemos lá em Luna, todos que estávamos presentes quando a bomba foi detonada. Temos que resolver isso juntos. Na verdade, esta é provavelmente a única forma de resolver isso. Antes que o restante de nós morra, um por um, do jeito que o Andy morreu. Ou de um jeito ainda pior, se algo assim for possível. Peça para o gerente do hotel enviar um saco de polietileno para cá, disse ao dono do moratório. Eu a colocarei dentro e a levarei para Nova York comigo. Essa não é uma questão para a polícia, nem um assassinato horrível como esse. A polícia deveria ser informada. Joey disse, apenas consigo o saco. Está bem, é sua funcionária. O dono do moratório saiu rapidamente pelo corredor. Foi um dia, disse Joey. Não é mais. Tinha que ser ela primeiro, mas talvez, num certo sentido, seja melhor. O Andy pensou, vou levá-la comigo, levá-la para casa. Mas não como ele havia planejado. Aos outros inerciais sentados em torno da enorme mesa de conferência de carvalho genuíno, Al Hammond disse, interrompendo de modo abrupto o silêncio conjunto. Joey deve estar de volta a qualquer momento. Olhou para o seu relógio de pulso para se certificar. Parecia estar parado. Enquanto isso, disse Pat Conde, sugiro assistirmos ao noticiário do final da tarde na TV, para ver se Hollis deixou vazar a notícia da morte de Anster. Não estava no jornal hoje, disse Ed Dorn. O noticiário da TV é muito mais recente, disse Pat. Ela deu a alma a moeda de 50 centavos para ligar a TV instalada atrás das cortinas na outra extremidade da sala de reuniões. Um impressionante mecanismo polifônico 3D em cores que havia sido fonte de orgulho para a Anster. Quer que eu ensina a moeda para o senhor, senhor Hammond? Sam Imundo perguntou ansioso. Ok, inicial. Pensativo. Jogou a moeda para o mundo, que a pegou e correu até o aparelho. Inquieto, Walter W. Wales, o advogado de Anster, remexia-se na cadeira, fazia pequenos movimentos nervosos com as mãos aristocráticos, de veias finas, na trava de sua pasta, e disse Gente, vocês não deviam ter deixado o senhor Chip em Zurique. Não podemos fazer nada até que ele chegue aqui, e é extremamente vital que todas as questões que dizem respeito ao senhor Hansen sejam encaminhadas. O senhor leu o testamento, disse Al, assim como o de oi-chip. Sabemos que Hansen queria que assumisse a direção da firma. Mas o ponto de vista legal, W. Wales começou. Não vai demorar muito mais, Al disse bruscamente. Com sua caneta, riscou linhas aleatórias ao longo das margens da lista que havia feito. Preocupado, adornou a lista, depois a leu novamente. Cigarros velhos, catálogos desatualizados, dinheiro obsoleto, comida apodrecida, anúncio nos fósforos. Vou passar essa lista para a mesa, mais uma vez, disse ele em voz alta, e ver se desta vez alguém consegue descobrir uma conexão entre estas cinco ocorrências, ou como quiserem dominá-las. Estas cinco coisas que estão, ele gesticulou. Estão erradas, disse John Ilde. Pat Culler disse, É fácil ver a ligação entre as quatro peruinhas, mas não com a carteira de fósforos. Ela não se encaixa. Deixa eu ver a carteira mais uma vez, disse Al, estendendo a mão. Pat lhe deu a carteira, e ele leu o anúncio novamente. Incrível oportunidade de avanço para todos que estejam qualificados. O Sr. Glenn Hanster, do Moratório Entes Queridos, de Zurique, Suíça, dobrou sua renda em uma semana, recebendo nosso kit gratuito de sapatos com informações detalhadas sobre como você também pode vender nossos mocassins de autêntico couro simulado para amigos, parentes e colegas de trabalho. O Sr. Hanster, ainda que desamparadamente congelado em bolsa térmica, ganhou quatrocentos. Al parou de ler. Refletiu enquanto cutucava um dente inferior com a unha do polegar? Sim, pensou. Isto é diferente, este anúncio. Os outros consistem em obsolescências e deterioração, mas isto não. Eu me pergunto, disse Moisalda, o que aconteceria se respondêssemos a este anúncio? Ele fornece um número de caixa postal de Desmones, em Iowa. Receberemos um kit de sapatos de graça, disse Pat Conner, com informações detalhadas sobre como nós também podemos, talvez, interromper o alvo. Nos vejamos em contato com Glenn Hanster. Todos à mesa, inclusive Walter W. Wiles, olharam fixamente para ele. Estou falando sério. Toma, ele entregou a cartela a Tyve Jackson. Escreva uma mensagem instantânea para eles. Dizendo o quê? Perguntou Tyve Jackson. Só preenche o cupom, e disse a Ed Dorn. Tenho absoluta certeza de que estava com esses fósforos na bolsa desde o fim da semana passada? Ou pode ter pego isto em algum lugar hoje? Ed Dorn respondeu. Coloquei diversas cartelas de fósforos na minha bolsa na quarta-feira, como lhe disse. Hoje de manhã, vindo para cá, aconteceu de notar esta, enquanto acendia um cigarro. Definitivamente estava em minha bolsa antes de irmos para a luna. Desde alguns dias antes, com este anúncio nela, perguntou John Ild. Nunca prestei atenção no que estava escrito na cartela antes. Só notei hoje. Não posso dizer nada sobre ela antes. Quem que pode? Ninguém pode, disse Dom Daly. O que acha, Al? Hanster quis pregar uma peça? Ele mandou imprimir os anúncios antes de morrer? Ou Hollis, talvez? Como uma espécie de piada grotesca, sabendo que ia matar Hanster. Sabendo que, quando notássemos o anúncio, Hanster estaria em Bolsa Térmica, em Zurique, como diz o texto. Taito Apostos disse. Como é que Hollis saberia que íamos levar Hanster a Zurique e não para Nova York? Porque ela está lá, respondeu Dom Daly. Diante do aparelho de TV, Sam Imundo examinava silenciosamente a moeda de 50 centavos que Al havia lhe dado. Franziu a testa, pálida e subdesenvolvida em rugas de perplexidade. Qual é o problema, Sam? Disse Al. No íntimo, sentiu a tensão crescer. previu mais um acontecimento. Não é a cara de Walt Disney que deveria estar na moeda de 50 centavos? Disse Sam. Ou a de Disney? Disse Al. Ou, se for mais antiga, a de Fidel Castro? Vamos ver. Mais uma moeda obsoleta, disse Pat Gunner, enquanto Sam levava os 50 centavos até Al. Não, disse Al, examinando a moeda. É do ano passado. Está perfeita em termos de data. Perfeitamente aceitável. Qualquer máquina no mundo a aceitaria. A TV a aceitaria. Então, qual é o problema? Ed Dorn perguntou timidamente. Exatamente o que Sam me disse. Respondeu Al. Está com o rosto errado. Ele se levantou, levantou a moeda até Ed e a depositou em sua mão úmida e aberta. Quem você acha que parece? Após uma pausa, Ed disse. Eu não sei. Eu não sei. Claro que você sabe. Disse Al. Ok. Ed disse, categoricamente, incitada a responder contra a vontade. Ela empurrou a moeda de volta para ele com um arrepio de repouso. É Hanseter. Al declarou a todos que estavam sentados em torno da grande mesa. Após uma pausa, Type Jackson disse. Acrescente esta a sua lista. Sua voz mal era audível. Vejo dois processos em andamento. Pat disse de imediato. Enquanto Al voltava a se sentar, começava a fazer o adendo em sua folha de papel. Um. O processo de deterioração. Deterioração. Que parece óbvio. Concordamos nisso. Ergando a cabeça, Al perguntou. Qual é o outro? Eu não tenho muita certeza. Pat hesitou. Algo a ver com o Hanseter. Acho que deveríamos ver todas as nossas outras moedas. E cédulas também. Deixe-me pensar um pouco mais. Uma por uma, as pessoas à mesa retiraram suas carteiras, bolsas, vasculharam os bolsos. Tenho uma nota de cinco post-credits, disse John Wilde. Com um bel retrato gravado a aço do senhor Hanster. As outras, ele olhou demoradamente para o que estava em sua mão. São normais. Estão ok. Quer ver a nota de cinco post-credits, senhor Hammond? Tenho duas já, disse Al. Mais alguém? Ele olhou ao redor da mesa. Seis mãos são levantadas. Oito de nós tem agora o que acho que deveríamos chamar de dinheiro de Hanster, de certa forma. provavelmente até o fim do dia todo o dinheiro será dinheiro de Hanster. Ou quem sabe em dois dias. De todo modo o dinheiro de Hanster vai funcionar. Vai fazer máquinas e aparelhos ligarem. Poderemos pagar nossas dívidas com ele. Talvez não, disse John Deme. Por que pensa assim? Isso, o que chama de dinheiro de Hanster. Ele deu um tapinha na nota que segurava. Existe alguma razão para que os bancos devam avalizá-lo? não é uma emissão legítima. O governo não pôs em circulação. É dinheiro de brinquedo, não é real. Ok, disse Al, com moderação. Talvez não seja real. Talvez os bancos o recusem, mas essa não é a verdadeira questão. Verdadeira questão, diz Pat Cundey, é que consiste esse segundo processo, essas manifestações de Hans. é isso que são. John Deme assentiu com a cabeça. Manifestações de Hanster. Esse é o segundo processo, junto com a decomposição. Algumas moedas ficam obsoletas, outras aparecem com o retrato ou o busto de Hanster. Sabe o que eu acho? Acho que esses processos vão em direções opostas. Um é afastamento, por assim dizer. Um deixar de existir. Esse é o processo o segundo processo é um vir a existir, mas de algo que nunca existiu antes. Realização de desejos, disse Ed Dorn, com a voz fraca. Como assim? Diz Al. Talvez estas sejam coisas de Hanster. Desejava? Diz Ed. Ter seu retrato em moeda corrente, em todo o nosso dinheiro, inclusive moedas de metal, é grandioso. Taito Apostos disse, mas cartelas de fósforo? Acho que não, concordou Ed. Isso não é muito grandioso. A firma já usa anúncios em cartelas de fósforos, disse Don Denny. E na TV, jornais e revistas, e por carta, nosso departamento de RP cuida disso. Geralmente, Hanster não dava mínima para esse lado dos negócios. Certamente não dava mínima para cartelas de fósforos. Se isso fosse alguma espécie de materialização da sua psiquê, era de se esperar que o rosto dele aparecesse na TV, não em dinheiro ou cartela de fósforo. Talvez ele esteja na TV, disse Al. Isso mesmo, disse Pat Kahn. Não conferimos isso. Nenhum de nós teve tempo para ver TV. Seme, disse Al, devolvendo-lhe os 50 centavos. Vai ligar a TV. Não sei se quero ver, disse Ed. Enquanto Seme, mundo inseria a moeda na TV, se afastava para o lado, mexendo os botões de sintonização. A porta da sala se abriu. Joy Chip estava lá, e Al viu seu rosto. Desliga a TV. Al disse e se levantou. Todos na sala olharam enquanto ia na direção de Joy. O que aconteceu, Joy? Ele esperou. Joy não disse nada. Qual é o problema? Fretei uma nave para me trazer de volta, Joy explicou Roco. Você e o Andy? Joy disse. Faça um cheque para a nave. Ela está no terraço. Não tem dinheiro para pagar. Para Walter W. Wiles, Al disse. Está em condições de desembolsar fundos? Para algo assim posso. Vou acertar com a nave. Levando sua pasta consigo, Wiles saiu da sala. Joy permaneceu à porta, novamente em silêncio. Parecia cem anos mais velho do que na última vez que Al o tinha visto. No meu escritório, Joy virou-se de costas para a mesa. Pestanejou, hesitou. Eu acho que você não deveria ver. O homem do moratório estava comigo quando a encontrei. Ele disse que não poderia fazer nada. Tinha passado muito tempo. Anos. Anos? Al disse, desanimado. Joy disse. Vamos até o meu escritório. Ele conduziu Al para fora da sala de reuniões. Pelo corredor e até o elevador. Na viagem para cá, a nave me deu tranquilizantes. Isso faz parte da conta. Na verdade, me sinto muito melhor. Em certo sentido, não sinto nada. Devem ser os tranquilizantes. Acho que quando o efeito passar, voltarei a sentir. O elevador chegou. Juntos, eles desceram sem dizer nada até chegarem ao terceiro andar, onde ficava o escritório de Joy. Eu o aconselho a não olhar. Joy destrancou o escritório. Conduziu Al para dentro. Você é quem sabe. Se eu superei, você provavelmente vai superar. Ele acendeu a iluminação geral. Após uma pausa, Al disse. Deus do céu. Não abra, disse Joy. Não vou abrir. Hoje de manhã ou ontem à noite, evidentemente aconteceu antes, antes mesmo que ela chegasse ao meu quarto, nós, o dono do moratório, e eu, encontramos pedaços de pano no corredor que iam até a minha porta. Mas ela devia estar bem, ou quase bem, quando atravessou o saguão. De qualquer forma, ninguém notou nada. E num hotel grande como aquele, sempre há alguém para vigiar. E o fato de que ela conseguiu chegar ao meu quarto? É. Isso indica que ela devia estar, pelo menos, conseguindo andar. Isso parece provável, de qualquer modo. Joy diz. Estou pensando no restante de nós. De que modo? A mesma coisa acontecendo com a gente. Como poderia? Como pôde acontecer com ela? Por causa da explosão. Vamos morrer desse jeito, um após o outro, um por um. Até não restar nenhum de nós. Até que cada um de nós se resuma a 5 quilos de pele e cabelo num saco plástico, com alguns ossos ressecados no meio. Está bem. Está bem. Está bem. Diz se há alguma força em ação, produzindo deterioração rápida. Está em ação desde, ou começou com a explosão lá em Luna. Já sabíamos disso. Também sabemos, ou achamos que sabemos, que outra força, uma força contrária, está em ação, mudando as coisas numa direção oposta. Algo relacionado a rancid. Nosso dinheiro está começando a ficar com o rosto dele estampado. Uma cartela de fósforos. Ele estava no meu vidifone, disse Joy, no hotel. No vidifone? Como? Não sei. Simplesmente estava. Não na tela, não na parte do vídeo. Apenas a voz. O que ele disse? Nada em especial. Algo observou. Ele conseguiu ouvir você? Perguntou finalmente. Não. Tentei falar com ele. Era inteiramente unilateral. Eu estava ouvindo. E é só? Então foi por isso que não consegui falar com você. Foi por isso. Joy assentiu. Estávamos tentando ver alguma coisa na TV, quando você apareceu. Deve ter notado que não há nada nos jornais sobre a morte dele. Que confusão. Ele não gostava da aparência de Joy Chip. Velho, pequeno, cansado, refletiu. É assim que começa? Temos que estabelecer contato com o rãnster? Disse a si mesmo. Sermos capazes de ouvi-lo? Não é o suficiente. É evidente que está tentando nos contatar, mas para sobrevivermos a isso, temos que conseguir acesso a ele. Joy disse. Vê-lo na TV não nos fará nenhum bem. Será apenas como no fone. Tudo de novo. A menos que consiga nos dizer como podemos nos comunicar com ele. Talvez possa nos dizer. Talvez saiba. Talvez entenda o que aconteceu. Ele teria que entender o que aconteceu com ele mesmo. Que é algo que não sabemos. Em certo sentido, pensou o alvo. Deve estar vivo, ainda que o moratório não tenha conseguido ressuscitá-lo. É óbvio que o dono do moratório fez tudo o que podia com um cliente de tanta importância. Von Vogelsang o ouviu ao videfone? Tentou ouvir, mas só obteve silêncio e depois estática. Aparentemente de muito longe. Também ouvi. Nada. O som de absolutamente nada. Um som muito estranho. Eu não gosto disso, disse Al. Não sabia ao certo por que. Eu me sentiria melhor quanto a isso se Von Vogelsang tivesse ouvido também. Pelo menos desse modo poderíamos ter certeza de que estava lá. Que não era uma alucinação de sua parte. Ou, inclusive, da parte de todos nós. Como no caso da cartela de fósforos. Mas alguns dos acontecimentos definitivamente não tinham sido alucinações. Máquinas haviam rejeitado moedas antiquadas. Máquinas. Objetivas. Equipadas para reagir apenas à propriedade física. Nenhum elemento psicológico entrava em jogo ali. As máquinas não eram capazes de imaginar. Vou sair deste prédio por um tempo, disse Al. Pense numa cidade aleatória. Que não tem relação alguma com nenhum de nós. Que nenhum de nós visite ou jamais tenha visitado. Beltimar, disse Joe. Ok, vou para Beltimar. Virei de uma loja escolhida. Ao acaso, se aceitará o dinheiro de Hansen. Compre um cigarros novos para mim, disse Joe. Ok, farei isso também. Virei se os cigarros em uma loja qualquer de Beltimar foram afetados. Vou verificar outros produtos também. Farei amostras aleatórias. Você quer vir comigo? Ou quer subir e contar a eles o que aconteceu com o Andy? Vou com você. Talvez a gente não deva contar nunca o que aconteceu a ela. Acho que devemos, disse Joe. Uma vez que vai acontecer novamente. Pode ser que aconteça antes de voltarmos. Pode estar acontecendo agora. Então é melhor voltarmos na nossa viagem a Beltimar o mais rápido possível. Ao sair do escritório. Joe e Chip o seguiu. Onde que合iu é que bateu e jurisdiction está em seu lugar. Tá pronto. Antes de師as. E aí E aí E aí E aí Obrigado.